Música 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 Temos saga do Youtube Tô com mais um vídeo pro canal E hoje vou estar sendo você pessoal Um vídeo super legal E hoje vou estar sendo vocês O Senhor dos Anéis e a Guerra do Norte Pessoal O jogo é super legal pessoal E super leve para você fraco Espero que você goste desse vídeo pessoal E esse jogo É bem legal e bem leve pessoal Para mim é leve pessoal Esse jogo pesa só 4GB e é super legal Eu gostei demais E como você está querendo baixar esse jogo E instalar que é super simples Basta você pessoal Ovinha o arquivo TORT Não vou deixar o link na descrição do vídeo Então eu vou baixar o arquivo TORT Vou dar dois cliques nele para abrir o TORT E se dá um click para o botão de baixar Vai ter essa pasta Vocês vão abrir essa pasta pessoal E vai ter essa imagem livre RLD 4GB e mais Se você tiver um Ender 7 A pessoa vai dar um click Então você pode entrar ou entrar para extrair aí O botão da versão do Windows Mas se você tiver um Ender 7 A pessoa vai dar um click Basta dar dois cliques Então eles vão A gente desenvolveu o setup E executa como administrador Abrindo o setup Eu vou dar um next No diretor você vai estar ao jogo aqui No meu caso aqui pessoal Vai estar em games instalado Minha pasta C2. Arquivo do programa cheio de tc Vendo instalado Snow Blink Studio Lord Odds Lord Odds Sei lá Se você quer ser o dos anéis Aí depois você dá um next Next De novo pessoal Marca essa caixinha Para criar o item desktop Dá um next de novo E instala Eu vou instalar para você já ter instalado pessoal Aí depois que você instalou pessoal Você vai vir no computador para craquear o jogo A finalidade do BDSM Dá um segredo Abrir Vem em craque Copia todos esses arquivos pessoal Feche Vem no atalho do meu desktop Dá um botão direito para abrir lá para os arquivos E depois pessoal Você cola aqui O craque Depois que eu estiver aqui Pronto Pessoal Esse jogo foi de tradução O que eu vou dizer que eles tinham E a L2 Não está dando um erro aí pessoal Várias pessoas estão reclamando A sua capacidade Que estão conseguindo Doceadas E conseguindo tradução Que estavam sem problemas pessoal Então eu recomendo vocês pessoal Tentar Para você tentar traduzir pessoal No meu não funcionou Mas vocês tentem aí Eu vou dar o botão direito aqui No listinho RL Que vai ser bem propriedade E se essa caixa que é marcada Eles marcam E aqui lhe dão Vocês podem tentar traduzir Mas não sei se vai funcionar no texto Aqui no username você coloca o seu nome, pronto, aqui em inglês é para você colocar Brasília, pronto, pode fechar e salvar, salvou pronto, pode vir assim como desktop se não pode vir na área de trabalho, mas no meu trio, depois basta receber na sala de jogo, com seu direito, propriedades, compatibilidade, mas esse campo deve ficar esse programa com a justiça, mas clique e dá ok, pode abrir seu jogo, porque esse jogo não vai estar dando nenhum tipo de erro, e se o jogo ficar em português pessoal, boa sorte ai, vou fazer o meu outro futuro, é só tudo então, esse jogo é super legal, ficou muito em inglês, tudo vai entender ai, pessoal, só tem umas partes lá que a gente só tá falando em inglês, mas é super legal, ajudabilidade no jogo, bem legal, espero que você tenha gostado esse vídeo, até que gostei, deixa já aquele like marido aqui, escreva no canal aqui no Facebook, e até a próxima, fui, tchau, tchau.